Eu tô dentro de um quarto, Zé. O que que eu faço, Zé? Ai, Zé, eu acho que eu tô com muito medo. Eu acho que vou abandonar. Não, Zé, matei a calma. É, matei a calma. A gente tá aqui, Zé. Qualquer coisa a gente avisa se alguém entrar na casa. Você tá em mais um quarto bagunçado. Ninguém dorme aí. É isso, esse próximo quarto que você foi. Isso, eu acho que, tipo, eu não dormiria aqui, Zé. Então, eu acho que não tem ninguém aqui. Eu acho que só guarda a sopa aqui mesmo. Acabei de entrar em um quarto e tem uma menina. Tem uma menina ali, tem uma menina dormindo. Tem uma menina dormindo aí? É a Pia? Onde que eu acho que... Chegou nela, você vai conseguir. Não é a Pia, não é a Pia. Não fala muito alto, senão ela vai acordar. E aí, Zé, tá tudo bem aí? Você não tá falando mais nada, mano. O pai, pô, se ela tá aqui. O pai, pô, se ela tá aqui. Ai, meu Deus, se esconde, Felipe. O pai dela tá lá. Ele achou ela? Mas ele não tá. Ai, meu Deus. Se esconde, Zé. Não deixa ele te ver, mano. Se ele te ver, você tá frito, Zé. Ele vai te pegar. O gato comeu sua língua? Desculpa, pai. Você me perdi o que eu falei. O que você tá pensando naquele Felipe? Ele só perde aquele moleque. Ele se guarda aquele merda. E lição da escola? Fez? Ó. Fez tudo? Ó. Que decepção, viu? E agora? Zé, eu vou entrar na casa, Zé. Não, não, não. Calma, calma. Eu vou entrar lá, Zé. Eu vou sobrar o Felipe, Zé. Não, tudo bem. Calma, ele não pediu ajuda ainda. Eu falei pra ele... Se ele pedir ajuda, ele... Zé, mas e se o vizinho pegar ele, Bruno? Eu preciso entrar lá, mano. Ó, você tem que entender que eu falei. Se você precisar de ajuda, você vai falar no rádio. Esse foi o nosso código. Eu tô achando que ele... Ou ele foi pego, ou ele conseguiu se esconder, mano. Vamos esperar. Se ele aparecer, eu vou meter bala nesse vizinho. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Mano, ele conseguiu chegar no quarto da Bia. Isso é muito bom. Só que se o vizinho pegou ele, ferrou, rapaziada. Mas eu falei, mano. Tava marcado no nosso código. Mano, se você precisar de ajuda, se o vizinho aparecer, você avisa que a gente entra na casa, mano. Com arma, com tudo, cara. Zé, mas tenta falar com ele. Com arma de brinquedo. Mano, eu não posso passar rádio agora, Zé. Porque se eu passo o rádio, vocês têm que entender que a gente esqueceu de colocar o fone, rapaziada. Se ele tivesse com o fone, ele ia escutar a gente pelo fone. Agora eu posso falar alguma coisa aqui? Pode a voz minha aparecer lá muito alta. Daí vai que ele tá escondido, o vizinho acha ele. Eu tenho que esperar ele mandar o rádio. Sim. Ai, meu Deus do céu, Zé. Mas eu tô muito nervoso. Nossa, soando frio, velho. Qualquer coisa, ele vai gritar, ele vai pedir ajuda, mano. Eu acho que ele tá escondido agora, nesse momento. Vai dar certo. Acho que é melhor eu ir embora, Zé. Ele não vai pra cá, não? Certeza? Ele não vai. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Tá aberto? Tá aberto. Eu acho que é uma coisa. Bruno, Bruno, Bruno. Tô em perigo, tô em perigo. Tô em perigo. A porta é a missão. O vizinho tá conversando com a Bia na minha frente. O que eu faço? Fica quieto aí, mano. Não se mexe. Mano, pelo amor de Deus. Eu vou entrar, Zé. Não se mexe. Você quer que o Lucas entre? Acho que seria entrar pior, né? Melhor ficar aí. Eu vou contando tudo pra vocês. Tchau. 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 ME News Fez, mas você já chegou até ai. Mano, ele não te viu ainda? Você tem certeza que ele não te viu? Meu deus do céu, Felipe, e agora o que a gente faz, mano? Acho que ele não me viu. Ele foi no mercado, né Bia? Ele foi no mercado. Acho que ele vai voltar só tarde. Perguntou se a Bia queria alguma coisa mais e ela tá aqui comigo no quarto. O que que eu faço agora, Zé? Você sai de lá com ela? ания dentro do mechanical O Lucas deu a ideia de você sair com ela da casa, fugir com ela Mas isso só vai piorar as coisas, mano Porque ele vai deixar ele mais bravo ainda Então o que você faz? Mano, ela precisa conversar com você Essa foi a intenção desde o começo Você só entrou aí porque ela precisava falar com você pessoalmente Então, mano, agora que ele saiu, aproveita Faz o seguinte, entra no quarto dela Tranca as portas, janela, tudo Eu vi ele saindo aqui agora Eu vou te avisar se ele voltar Se ele não voltar, eu te aviso também Mas você precisa ter essa conversa com ela, mano Beleza, a gente já tá trancado Trancamos a cozinha, trancamos o quarto, trancamos tudo Mas me avisa, se o vizinho chegar você manda alguma coisa Você faz um sinal, Zé, porque o sinal eu tô ferrado aqui, né? Tá bom, mas eu preciso saber tudo o que aconteceu desde o começo Tipo, ele entrou no quarto da Bia, o que aconteceu, mano? Então, eu encontrei o quarto da Bia e daí eu encontrei ela aqui Daí ele escutou Eu não sabia que ele tava aqui, Zé Ele tava aqui desde o começo, Zé Só que ele não me viu Daí agora eu não sei o que fazer, Zé Daí ele entrou no quarto, xingou a Bia, falou um monte de mal dela E daí ele saiu, falou um monte de mal Tô na porrada, velho Não me deixa sozinho com eles Se eu encontrar ele aqui eu vou mandar alguma coisa e vocês vêm correndo pra cá, tá? Não, a gente não vai deixar você sozinho A gente jamais vai abandonar um companheiro de equipe Mas você tem que fazer as coisas conforme o combinado Qualquer tipo de urgência você passa um rádio e a gente entra Beleza Tô aqui com a Bia, eu acho que é melhor a gente fazer a conversa antes que ele volte, Zé Melhor conversar com ela agora Senão ele pode voltar e daí já errou tudo, né? Sim, você vai conversar com ela, mas faz tudo o que eu falei Vê se o portão tá fechado Tranca as janelas, tranca o quarto da Bia E conversa logo E me avisa depois Depois que você fizer isso, já me avisa Enquanto você for começar a conversa aí, você já me avisa Porque agora eu vou ter que ficar aqui de olho, mano De olho mesmo, pra que se ele aparecer A gente pega ele Então é melhor vocês ficarem de olho agora, Zé Porque se a gente... Eu acho que o mercado aqui é perto, né? Senão ele não iria a pé Ele iria de carro, Zé Então é melhor... Daqui a pouco ele tá voltando, Zé Então é melhor a gente conversar rápido, rápido, rápido E daí eu já meto o pé, Zé Tá bom, conversa logo com ela Senta vocês dois Resolve isso Vê certinho Como você pode ajudar ela O que ela tá sentindo Porque ela é uma menina especial Você sabe disso, mano Ela fez tudo por você Só que faz isso rápido Felipe, Felipe Você tá me escutando, Zé? Eu perdi o sinal, acho Ai, meu Deus, gente Perdi o sinal de mim Como se eu não ficasse perigoso, Bruno Ai, tô ficando perigoso Ô, Felipe, Felipe Perdi o sinal Você tá me escutando, insurance Que eu vou asteroid, tchau Você tá me escutando, baby